Mesmo com todo o avanço da ciência, não há nada que substitua o sangue humano. Por isso, é tão importante e necessário que as pessoas estejam sempre doando sangue para salvar vidas. E para aumentar a captação de doações aqui em Teresina e ajudar o maior número de pacientes, o Hospital São Marcos abriu recentemente um banco de sangue totalmente moderno, humanizado e acolhedor. A Tracy Oliveira foi até lá conhecer de perto o local e traz as informações para a gente. O banco de sangue aqui do Hospital São Marcos foi inaugurado recentemente, já com um apelo à população para vir conhecer o espaço e ajudar a salvar vidas doando sangue. Sobre esse assunto, a Erika Santana, que é líder de captação regional, tem mais detalhes. É uma estrutura totalmente acolhedora e estruturada para receber os nossos doadores. Demanda de porta aberta, então a gente funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã às 18 horas. No Brasil todo, a cada de 1 a 10 pacientes, um precisa de transfusão sanguínea diariamente. Sempre o mais importante, que a gente fica aí de extrema urgência, é o ao negativo, porque ele é um tipo sanguíneo universal. Então, mas todos os outros são importantes para os bancos de sangue. É muito simples, o doador vai chegar até a nossa unidade, apresentar um documento de identificação com foto, vai realizar um cadastro, depois ele passa por uma triagem clínica, para fazer algumas perguntas, estando apto, ele já realiza a doação. Isso tudo em torno de 20 a 30 minutos. A gente não pode esquecer da doação de plaquetas também. Então, é totalmente seguro, ele tem que ter os pré-requisitos básicos, estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, ter entre idade de 16 e 69 anos, ter alguns critérios, algumas perguntas, algumas dúvidas, é só entrar em contato com o nosso banco de sangue que a gente esclarece essas dúvidas. Tipo, tempo de vacina, estou com gripe, quanto tempo eu posso doar? Então, você que está aí em boas condições de saúde, procure o nosso banco de sangue. Aqui, no terceiro andado ambulatório do Hospital São Marcos, e venha fazer sua doação, seu ato solidário e dois sangue, dois vida. A gente tem um estacionamento que fica aqui na primeira laje do subsolo, do prédio. Ele é de segunda a sexta, ele é gratuito para os doadores.